Bom, gente, boa tarde, de manhã eu fiquei fazendo foto, não deu nem pra gente conversar um pouquinho sobre o que eu queria falar com vocês, que é desse post, eu cheguei aqui correndo e já fui comer, mas eu quero falar com vocês sobre esse post aí. Então, porque o que eu vejo é isso, gente, tanto no presencial como muito na assessoria online, eu vejo algumas meninas que fazem essa confusão, olha, mas eu não quero treinar tronco pra ficar muito musculosa, não, o que é muito e o que é musculosa, né, isso abre um leque, uma margem assim de zero pra cem enorme, e no final das contas que a gente começa a conversar, eu vejo que não é não ficar musculosa, é não ficar masculina, e eu super entendo, e eu acho que realmente é isso, a mulher ela tem que ficar musculosa assim, feminina, né, desde que não perca a sua classe, a sua elegância, né, mas um corpo, né, um shape muito bem trabalhado e musculoso e muito bonito sim, e que momento que essa musculatura aparece? Quando o percentual de gordura tá mais baixo, que hora que aparece o que vocês tanto querem, né, que aquele doutor mais trabalhadinho, aquele dorsal mais sequinho, mais marcado, o abdômen marcado, o percentual de gordura tá mais baixo. Então o que que aparece? É músculo. Se não tiver músculo, aparece o que, gente? Então é isso, é só essa nomenclatura que vocês fazem confusão, e que assim, treinando o tronco vocês não vão ficar masculinos, vão ficar super, hiper, mega fortes, não vão, gente. Vocês vão estimular o tronco, até por conta disso, o treino ele é individualizado, ele é elaborado de forma personalizada, porque pra cada um eu vou atender de uma forma diferente, né, tanto presencial como online, cada um tem uma proposta, uma necessidade, uma especificidade diferente. Mas um tronco trabalhado, primeiro, um tronco treinado, primeiro, melhora muito a postura de vocês, melhora muito a linha de cintura, porque um dorsal mais em formato de V, um deltóide trabalhado melhora muito a linha de cintura de vocês. O shape fica mais simétrico, fica mais harmônico, e um tronco trabalhado deixa vocês com um corpo mais atlético, fica muito mais bonito. Então, não se preocupem, vocês vão ficar enormes, musculosos, como vocês imaginam, mas vocês vão ficar musculosos como vocês realmente querem, que é pela conversa que a gente sempre tem. Então, não tenham receio disso. E quanto mais músculos nós tivermos, maior a nossa quima de caloria durante o dia, né, aumenta o nosso gasto, porque pra manter aquela musculatura ali, pra você repor aquelas fibras que foram gastas no treino, porque o treino ele é catabólico, o anabolismo acontece fora do treino, vocês precisam entender isso, momento anabólico é o momento que você tá comendo, você tá descansando, tá hidratando a tua musculatura, esse é o momento, porque no treino não é a parte catabólica, né, onde você tá ali rompendo fibras, você tá ali levando a sua musculatura num estresse altíssimo, você tá ali se desgastando, então é isso, ali é aquele momento você tá ali catabolizando pra depois você recuperar, por isso que é muito importante a recuperação, a suplementação, a alimentação no pós-treino, a hidratação, então assim, ter músculos, gente, é muito importante, não é só uma questão física não, essa questão nossa também de consumo diário de caloria, ajuda muito no emagrecimento, então musculação emagrece, ajuda a emagrecer sim, claro que tá associado com N outros fatores, mas também ajuda, porque as pessoas ficam muito na cabeça, né, a musculação não vai emagrecer, vai sim, o que emagrece não é cardio só, o que emagrece é um conjunto de coisas, o que faz você baixar o percentual de gordura é um conjunto, é um somatório, é treino, é alimentação saudável, é atividade física, né, diária, é uma cabeça bacana, é um estilo de vida saudável, é emagrecimento, ele tem que estar envolvido com um monte de coisa, porque eu vejo muitas pessoas que tem distúrbio de imagem, quer dizer, então você vê como é que a cabeça também anda junto com o corpo, né, e por falar aí nessas nomenclaturas que vocês se confundem um pouco, eu vou falar muito com vocês sobre isso, que eu vejo uma grande confusão sobre emagrecer e secar, nossa, vocês fazem confusão também com relação a ganhar massa muscular, subir de peso na balança, engordar, também são coisas totalmente diferentes, mas depois a gente vai falando um pouquinho sobre isso, com calma, que o assunto é grande.